Irmãos e camaradas, Supremo Tribunal de Justiça de Notera e Cabra de Papia. E Papia naquilo reunião mais grande que esta realiza para discutir, nesse caso, aquele pedido de impugnação que a nós não deposita naquele órgão sobre os resultados que a CNE publica dia 1 de janeiro de 2020. E se fala, irmãos, como é o que o Supremo Tribunal fala? Não se vê como é o Supremo Tribunal em instância máxima do poder judicial. Não se vê como é o que o Supremo Tribunal de um país Papia. Aquele assunto que trata e que tem de recurso mais. Lá que acaba. Portanto, é contencioso. Não se vê como é. Lá que acaba. Mantém que lamenta profundamente como é um órgão de soberania digno à Bissau se o Supremo Tribunal de Justiça nega a verdade e nega a justiça ao povo guineense. Essa justiça eleitoral, essa verdade eleitoral que ainda não aprecia e deve ser um direito que o nosso Supremo Tribunal de Justiça deve garantir ao povo guineense. Mas se fala como é o que não deposita esse pedido de impugnação junto do Supremo Tribunal de Justiça. E para mim, não tem dados e não apresenta aqui dados publicamente que está mostrando como é que resultados que a CNE está bem a proclama e que está correspondendo àquilo que o povo guineense dia 29 de dezembro deposita na urna. Então, não pedi para o Supremo Tribunal mostrando se contrariamente a nós que temos razão ou o que a CNE está na papia que é razão. Primeiro, o que é que não ouvi e de como é e que tem bom ata de apuramento nacional e que ele fica confirmado. Bom, já não chega no próprio de apuramento regional e vai olhar de como é de 10 regiões administrativas de eleições que tem incluindo o diáspora só dos que a CNE está lá e na base de aquilo que a CNE está lá e a proclama resultados. Mas o que é que tem que surpreender a nós tudo a nós? De último, eu vi acho que o Supremo Tribunal de Papia é falar como é processo tem que o começado naquela língua que fala abinício tem que o começado na começada. A nós é falar no Comã e está ultrapassado. A mim fica ainda particularmente chocado porque lei com muita atenção que o documento que eles têm produzido. Olha, duas coisas que é falado que eu acho muito interessante. Por um lado, eu estou falando com o Comã esse não pedido próprio e por isso é recusado desde o início. A nós perguntamos o que é que é que é recusado? Se é devido recusado porque lei tem que cumprir. Se é devido recusado para ver o que é que é que é que mandou o que é recusado? Segundo, eu estou falando com o Comã justiça na casa do Supremo Tribunal e de trabalhar em cascata. Portanto, eu estou começando a mesa e também para a CREs depois de chegar à CNE. E portanto, o que é que é tratado a nível de mesa e o que é por negócio bem tratado a nível de CNE? Irmãos, a mim que é jurista, a mim que é constitucionalista, nunca fui ter a intenção de ensinar a ninguém em lei. Mas, por favor, acabo tratando para quem diz que tem o olho de olhar e que tem a cabeça de pensar. Duas coisas que não têm que pensar. Se você vier essa ação, o que é que manda a boca civil? Primeiro, segundo, se a boca fala como a ata que tem, como a gente vai se ver como a gente reclama na mesa? Como a gente vai se ver como a gente cumprir tudo o que percebe que está lá se encontrar e a ata que está contando, o que é que acontece em diferentes instâncias? Mas, talvez, aquilo aqui é a pergunta que não lhe faz gosto. Talvez, pergunta que não lhe faze e o que é que acontece desde que o último viagem que vou falar no Comã é o processo que não vai começar do início até gosto. Gosto, vou criar a condição que permiti para trabalhar com verdade e com responsabilidade ou em medo. Ou para além de medo e entre outros, porque não lhe é o que está a acontecer. E falar do Comã, se vou cada vez razão a quem que tem razão e a quem que tem a força, ainda tem guerra civil na Guiné-Bissau. Ainda tem vários problemas na Guiné-Bissau, as pessoas boas no ameaçado, boas famílias no ameaçado. Então, a mim, se fala do povo guineense, como a minha não tem nem meios, nem recursos, nem vontade de criar guerra civil na Guiné-Bissau. Não lembro, não está só com uma na crioula, não está falando com uma boca, chama fogo. Ele que está superado e ele que está pagado. A mim, me está papiando para o povo guineense. A mim, se fala do povo guineense, como a, não nos respeita, mas não nos continua mobilizado, não nos continua determinado, não nos convoca todos os filhos de Guiné que acredita como a só verdade, não nos serão capazes de atingir justiça, estabilidade, paz, para não poder projetar o nosso desenvolvimento, para não juntar o nosso tudo. E não nos continua a nossa luta para firmar realmente é valores na pátria da Amílca Cabral. Portanto, essa é a minha posição. não é o que o Supremo Tribunal de Justiça fala, não se vê como contencioso fica, não se vê como enquanto cidadão tem que respeitar leis de minha país, não pedi só para que o combina é festa. Porque a mim tanto respeito não tem para a verdade, tanto apego não tem para a justiça e que dos ingredientes agora que é que eu matei, nunca se está em presença de um princípio democrático. Então, obrigado para tudo o que é que vou fazer para mim durante os últimos tempos, obrigado sobretudo para esse acompanhamento, não só de não instâncias nacionais, mas de comunidade internacional nos últimos oito meses, vou contar comigo, porque nunca se está tão preparado, tão determinado, tão motivado para as luta e para não se tudo junto não ser capaz de resgatar na liberdade que no país. Obrigado, até o último verso.